Música Música Calma ele começou, calma ele já veio trazer minha TV Relaxa, é todo lado Fala galera da EBTV, Flávia voltando aqui pro canal né gente Eu fiquei um tempinho sumida, mas hoje eu vim aqui mostrar principalmente pras meninas Que perguntam muito da minha cintura né Então eu vim aqui hoje no meu nutricionista Pra gente explicar o que a gente tem feito, meu coach vai estar presente também Então vamos lá Oi tudo bem? Oi tudo bem? E aí? Tudo certo? Tudo bom? Pode entrar, tudo bem? E aí Flávia? Tudo bom? Tranquilidade? Fala a mão firme, tá bom? Fica à vontade E aí Flávia, tudo bem? Tudo ótimo e vocês? Como é que vocês estão? De boa, tranquila E esse shape aí, como é que tá? Vamos falar um pouco da minha cintura aí? Tudo segredo que me perguntam? Você é um nutricionista Nossa Olá, meu nome é Arthur, tudo bem? É... Essa é sua curva Sério Vamos lá, vamos lá falar com ela lá Qual é o segredo da cintura dela aí A galera tem perguntado lá nos vídeos no Insta dela e tudo Vocês são os responsáveis aí? Isso, eu sou Vinicius Sou treinador aí da Flávia Dando uma força aí pra ela melhorar esse shape aí E colocar ela num campeonato futuro aí Olha, já dando um spoiler assim É... Começa no vídeo, mano Você tá aí? Eu me sinto, é Então, vamos falar um pouquinho do que foi feito com a Flávia, né? A gente vai contar aqui como que a gente fez tanto a dieta A gente uniu a dieta com o protocolo de treino aí Pra que ela chegasse no resultado que ela chegou A Flávia vem passando comigo já desde agosto E a gente foi fazendo uma dieta aí com déficit calórico Porque ela tava com um percentual de gordura muito elevado, né? Muito acima ali do que a gente gostaria que fosse É... Pra pensar em colocá-la num campeonato aí de fisicoturismo Isso... É... No caso a gente aliou a dieta com o treinamento, né? O Arthur ficou responsável obviamente pela dieta, né? Que ele é o Nutri E... Eu fiquei responsável pelo treino E os protocolos de treinamento Então o que acontece? É... A gente conversou em relação a... Ao estágio que ela estava no começo, né? E conforme foi passando o tempo A gente foi fazendo ajustes, né? Em relação a treino e parte aeróbica Então é... Basicamente... É... Mudanças de volume de treino Intensidades... É... É... Aumentar o cardio ou não Então a gente foi ajustando conforme foi mudando o corpo dela Ao longo desse período aí de praticamente quatro meses, né? Agosto pra dezembro Isso... A gente começou... Era que julho, agosto? Agosto Agosto Passou fome, Flávia? Pouquinho só Só recentemente Mas superei Fala um pouquinho Fala um pouquinho dessa alimentação dela aí Ela tem mudado muita alimentação? Tem cortado coisa? Tem acrescentado coisa? Então, a Flávia ela vem... Como eu falei, né? Ela vem fazendo uma dieta com déficit calórico A gente fez uma periodização da dieta Assim como do treino, né? Pra que tivesse aí um... Um aporte energético Pra que ela não perdesse tanta massa magra, né? Como o protocolo era de déficit Então a ideia era manter aí a massa magra da Flávia Então a gente utilizou alimentos que... Com perfil de saciedade um pouco maior A gente colocou alimentos com bastante fibra Consequentemente a gente colocou bastante proteína na dieta Pra manter o balanço proteico positivo, né? Então mais ou menos foi assim que a Flávia fez o protocolo Em relação ao treinamento, o que que a gente fez? Como ela teve um... Ela tava com um percentual de gordura muito alto no início, né? Ela já tinha uma estrutura, ela já treinava Mas ela tava com um percentual de gordura alto E precisava desenvolver muito mais o posterior de coxa Que era muito mirrado, né? E glúteo também, né? Apesar de já ser um ponto legal nela Mas poderia ter desenvolvido... Poderia desenvolver ainda mais, né? Tanto que já teve resultados excelentes O que que a gente fez? Como ela teve um déficit inicialmente Eu aumentei o volume de treino, né? Coloquei algumas... Alguns... Alguns métodos, né? Alguns métodos de treinamento Coloquei... Bisset, trisset Enfim... Dei uma brincada com os exercícios Pra o que? Que não ficasse um treino intenso demais Entendeu? Porque ela tava já com um déficit Então, quando você coloca um volume maior de treinamento A pessoa consegue até o final do treino Manter um nível bacana Se você coloca um treino Com uma intensidade muito alta E um volume mais baixo A pessoa morre muito rápido Por conta justamente desse déficit Que ela estava Então, a gente tentou aproveitar Eu e o Arthur O horário que ela treinava Pra... Ela tá bem alimentada Treinar bacana Fazer um pouco de cardio no final E não se sentir mal É... Não ter uma perca de rendimento Durante o treino Se quiser o Arthur Dar uma complementada Em relação a rendimento É... Justamente isso, né? Como o Vinícius tava falando Até a importância Dessa... Dessa união, né? Tanto da nutrição Quanto do exercício físico, né? As vezes a gente faz uma dieta com déficit calórico E a pessoa fica sem densidade Sem volume, né? A pessoa não tem a sinalização Pra ganho de massa muscular Você pega um indivíduo Que é sedentário E ele passa a treinar Esse indivíduo, ele... Começa a ter ganho de massa muscular E ainda perder gordura ao mesmo tempo, né? E como que... O tal BF dela aí... Faz tempo que a galera Não vê o shape da Flávia também Na última feira Ela chamou atenção lá Que apareceu com a cintura fina e tal E a galera... Vamos fazer uma avaliação? Vamos acompanhar uma avaliação com a Flávia? Dá pra fazer rapidinho aí? Vamos fazer, vamos lá Lembrando que meus 27 de BF Que eu estava antigamente É... 27? 27, acredito Retidaça Tava linda E o pão de queijo Tava linda Era os bolos de chocolate dela lá É, as tortas que eu falava Saca camiseta, claro Como é que você faz? É no adipômetro? A gente vai utilizar o adipômetro, tá? Pra fazer a avaliação física da Flávia, né? Pra saber como que tá o percentual A gente utiliza o protocolo de Pollock 7 dobras A gente vai fazer algumas perimetrias Como, por exemplo, a cintura Porque a galera tem bastante curiosidade em saber E a gente vai anotando aí pra saber os resultados Perfeito Perfeito Ó, isso Ele tá usando um espartilho É É, todo mundo, né? Né? Tudo que nos faz melhor a gente Dá um pouquinho shorts pra mim, ó R$ 63,50 R$ 63,5 R$ 63,50 R$ 63,50 Aqui, a cintura é fake, que o pessoal sabe também. Isso aí. Cintura fake de Photoshop. A cintura de Photoshop não existe. É, pra todo mundo é Photoshop, é das fotos. É. Só porque eu trabalho com edição, não quer dizer que... Vai fazer uma cinturinha. Aí pegando esses detalhes aí, você soma tudo? Como funciona? Ele consegue estipular na computadora mesmo? Isso. A gente faz o cálculo do Pollock sete dobras, né? A gente pega sete dobras, faz uma somatória de tudo. E faz o cálculo pra poder avaliar aí o porcentual de gorduras da Flávia. Só pra ter uma noção agora, né? Pra... Pra mostrar pra galera, principalmente a cintura aí, que o pessoal tem bastante dúvida, né? Se é realmente... se ela existe. Então, já tira a prova aí. Ela existe. Mas eu ouvi falar, quando vocês chegaram aí, ela tava falando que tava cortando água, tava com sede. Qual que é essa ideia de estratégia de cortar água? Tá se hidratando aí? Só pra gravar o vídeo, né? É um teste de hidratação aí. Fazendo um teste. Na realidade, ela aumenta a ingestão de água por um período. E aí, próxima data, por exemplo, de um evento, ela vai cortando, a gente vai diminuir a quantidade, né? E o corpo continua expelindo essa água aí, né? Na verdade, foi mais um teste pra ver se ela se adapta a esse tipo de protocolo, né? Que é algo que é bastante usado no esporte, no fisiculturismo, né? Na preparação. Então, é algo que a gente muito provavelmente vai usar com ela o ano que vem. Tem chance disso, por exemplo, não dar certo por isso que vocês fizeram o teste? Porque se for assim, né? É, porque eu imagino assim, você vai aumentando a quantidade que você ingere de água diariamente. Então, é... Você pode chegar a consumir 12 litros de água por dia, entendeu? Depende. A gente faz um cálculo, obviamente, né? Pra pessoa. Ela não vai chegar a ingerir tudo isso, mas a gente faz um cálculo e a gente vai aumentando aos poucos. Entendeu essa quantidade aí? É bem difícil, porque se você já tomar 4 litros por dia de água, já... Às vezes tem pessoas que têm dificuldade. Então, imagina você ir aumentando pra 5, 6, 7. Essa cintura aí você conseguiu sem fazer abdominal? Era um segredo, né? Mas... Era um segredo. Ele brinca comigo, né? Porque eu devia fazer. Sim. Mas... Eu prometo que eu vou fazer, eu prometo, eu prometo. Não, só pra ter que deixar claro... Mas é, gente, não treina abdominal. Não, não faz sentido também. Não fez, então, pra chegar nesse daí? Não. Cintura assim, sem abdominal. Sem abdominal. Sem abdominal. Dando umas avacalhadinhas, né? É. De vez em quando, assim, né? Tô entendo louco. Hora da verdade, hein? Hora da... Hora do show. Hora do show. Hora do show. Hora do show. Hora... Aquele momento tenso, né? Que ele já ficou... Meu Deus! Pra ver se valeu a pena todo o trampo. Nossa, sim! Ó, Flávia. Pessoal, ó. Porcentagem de gordura da Flávia. 15,5. Mano. Tá? Do bem previsto. Vitória. Exatamente, uma vitória. Se ela não fosse treinando abdômen, já estaria aparecendo rasgadinho. Já estaria com tonos quadrados. Ai, tá vendo, gente? Treinei abdômen, não faço que nem eu, por favor. Não pule. Não pule o GGB. Ela começou com a gente com 28, né? Isso, 28%. 28% de 30% de gordura. Na verdade, acho que era 27. É, 27 pra 28, mais ou menos. É... Deu uma belada reduzida e o shape melhorou muito, né? Então, é... Eu tenho, inclusive, uma aluna que tem as medidas muito semelhantes a ela, só que o shape é absolutamente diferente. Então, você vê que a partir do momento que você faz um protocolo de treino e dieta com qualidade, você consegue adquirir resultados excelentes, entendeu? Sem abuso de droga nem nada. Então, assim, tem que realmente alinhar muito bem dieta e treinamento. Ela tá perguntando agora pra vocês aqui no veneninho ali? Não, a Flávia agora... É, tem que falar, cara. Não, a Flávia... Por isso que é interessante, né? A Flávia é uma pessoa muito determinada e muito disciplinada, né? Então, tudo que foi proposto pra ela, ela fez 100%, 110%. Então, pra gente isso é perfeito também. Com exceção do abdômen. É, né? Nem tudo é perfeito, gente. Mas tudo bem. Tá bom, tá bom. Deu 99% de precisão. Eu tinha 72 de cintura. 72. Eu tô com 63. Gente. Fala. E a gente tem que levar em consideração também. Quatro meses de trabalho aí, entendeu? Que a Flávia tava fazendo faculdade, tava com toda a sua rotina, né? Ela não... Mestre, estudante de direita é uma coisa, tá? Quem faz sabe. É, difícil, né? O negócio é punk e ela levando marmita pra faculdade, comendo na sala de aula. É assim que tem que ser. É isso aí. Então, pode deixar as redes sociais aí pra galera que quiser consultar com vocês. Fazer, às vezes, algum projeto parecido com o da Flávia, né? Então, Nutri Arthur Moura. Segue lá, pessoal. Mas você tá localizado onde aqui? A Avenida Santo Inês, número 801, Conjunto 26. Aqui é a Zona Norte? Aqui é a Zona Norte. Perto do Orto Florestal. Aí, beleza. O meu é Vinicius de Fiore. Pode me seguir lá no Instagram, se precisar de consultoria, personal. Também atendo aqui na Zona Norte, né? Em conjunto com o meu amigo Arthur. Então, é parte de consultoria. Pode entrar em contato que a gente faz um trabalhinho bacana aí. E, com certeza, vai ter resultado. Isso aí, né? Teve aqui, né? Com certeza. Se fizer, vem, né? Não, se fizer, vem. Tem que fazer o abdômen, aliás. É, tem que só... Na verdade... O abdômen também, né? Só seguir. Tem que seguir. Fazendo a Flávia. Segue pra acompanhar, o arroba Flávia Guirado. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal.